E o Terminal de Integração de Passageiros de Campina Grande foi reaberto nesta terça-feira. A equipe da Rede Ita esteve por lá para conferir como ficou o recapeamento do asfalto. Nesta terça-feira, o Terminal de Integração foi reaberto depois da conclusão do recapeamento asfalto. A obra foi executada pela Secretaria de Obras no trecho entre a Rua Santa Clara e a Avenida Pedro II, onde existia uma cratera no asfalto. Com a recuperação do asfalto, melhorou a fluidez do trânsito. E agora os ônibus saem com mais segurança do Terminal de Integração.